É, pessoal, mais uma notícia aí assustadora, né? Anestesista aí acusado de estuprar a mulher durante o parto, né? Chocante, chocante demais, cara. Isso aí aconteceu no Rio de Janeiro, né? Foi no Hospital da Mulher de São João de Meriti, tá? Foi nessa segunda-feira, dia 11, e o que aconteceu foi que durante um procedimento ali, a mulher tava durante um parto, né? O anestesista colocou os órgãos genitais pra fora e pôs na boca da mulher, né? E a ação ali durou cerca de 10 minutos ali, né? Funcionários conseguiram gravar ali. E, assim, chocante as cenas aí. Os funcionários já desconfiavam, né? Que esse anestesista já vinha fazendo isso com os pacientes, né? Mas o que mais impressiona é essa capacidade da pessoa fazer uma coisa como essas, né, pessoal? Chocante, chocante demais. De acordo com a polícia civil, né, o homem já vinha cometendo aí essa atitude aí com diversos pacientes. E os funcionários, né, desconfiavam ali e tal, nos denunciaram. E na hora ali que a polícia chegou, né, o médico se fez ali de como se não entendesse o que estivesse acontecendo e tal, como se não soubesse de nada, né? Em uma nota também, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que está colaborando com a investigação e que repudia veemente a conduta do médico, né? O médico aí é identificado aí como Giovanni Quintela Bezerra. E pra você não perder mais notícias, já se inscreve aqui embaixo e deixa o like também no vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto